Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Muito bem amigos do RCT Jornal, estamos aqui já para apresentar mais um jornal para você, nessa rede em cadeia, com a rede de comunidade, de TV comunitária, aqui em Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga, Litoral Norte, também Santa Cruz do Sul, Pantano Grande, Joinville, e na Serra em Farroupilha, TV Serra Farroupilha. Olha, me dá as imagens do Pan-Americano, veja aí o Pan-Americano que a RCT vai participar, nós vamos ser a emissora oficial transmitindo pela internet, pela net aí, todo o campeonato do Pan-Americano de patinação. Pan-Americano de patinação, né? Então você está vendo aí as imagens do, em espanhol, está tudo em espanhol aí, mas este é o vídeo oficial divulgado pelo mundo do nosso Pan-Americano, que nós vamos transmitir com exclusividade para todo mundo aí. Pan-Americano de patinação, né? Pan-Americano de patinação, né? Se inscreva no canal 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 As denúncias podem ser feitas principalmente pelo 0800 518 518 Muito fácil, 0800 518 518 Telefone especializado sobre tráfico de drogas onde policiais do DENAC Diretamente do setor de investigação recebe as denúncias e você não vai ser identificado Vamos para Portão no Vale dos Sinos Agora o 25º Batalhão sob o comando do Major André Stein Na manhã dessa terça-feira no bairro Moradas do Vale uma guarnição da Brigada de Portão Prendeu duas pessoas de 27 anos Porque receberam uma ligação de 190 informando que um caminhão de cor branca havia sido furtado no prate de uma churrascaria localizada às margens da RS 240 Pois a guarnição iniciou buscas no momento que visualizou o veículo e iniciando o acompanhamento sendo que eles aprenderam eles quando foram abordados Os dois indivíduos estavam a bordo do caminhão foram presos ou atuados em flagrante por furto qualificado de veículo sendo conduzidos à delegacia Agora vamos à previsão do tempo Muito bem, e depois dos comerciais vamos saber notícias do Aramis Gonçalves lá de São Leopoldo Também o desafio no município de Novo Hamburgo E mais, a partir de agora os alimentos que contenham produtos transgênicos têm que ser identificados no rótulo Você vai saber depois dos comerciais Porque do meio social de onde eu vim, não poderia pagar a faculdade, né? De certa forma, o ProUni mudou a minha vida, mudou a vida de muitas pessoas e deu uma esperança A perspectiva com relação ao futuro é muito boa, né? O Brasil continua gerando oportunidades de acesso à universidade De 2015 pra cá, 1 milhão e 600 mil jovens chegaram à universidade com o Sisu, o ProUni e o Fies E começaram a transformar o seu futuro O Brasil não vai parar 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 A Brindes Novo Hamburgo oferece atendimento personalizado com uma linha diversificada de produtos e tudo para sua comunicação visual, buscando sempre atender as necessidades de seus clientes no segmento de brindes e impressão digital com qualidade e rapidez. Para contato, ligue 51 3035 5555 ou ainda acesse o site www.brindesnh.com.br Você sabia que bem próximo de você há uma das melhores e mais divertidas casas de festas de canoas? Super divertido o espaço de festas. São três ambientes diferentes para receber a sua festa. Espaço Kids e Teens com muitos brinquedos e diversão garantida para a criançada. Casa da Festa Manhattan, um ambiente seleto e requintado para sua festa de aniversário e casamento. Espaço Lounge Bar para formaturas, festas empresariais e outras festas com dois ambientes inclusive para dança. Super divertido o espaço de festas. Amplo espaço, girador de energia e segurança. Avenida Guilherme Michel, 692, bairro Rio Branco Canoas. Telefone 3031-7000. Venha conhecer o restaurante Renascer. Pratos variados e ambiente acolhedor. Rua Oswaldo Cruz, 116 Niterói Canoas. Reservas pelo telefone 3475 4417. Para mim o Pronatec é uma ótima oportunidade para eu estar me adequando e principalmente me qualificando ao mercado de trabalho. O Pronatec já qualificou 9 milhões de brasileiros em 4 anos e vai beneficiar ainda mais pessoas em 2016. Serão mais 2 milhões de vagas para criar mais oportunidades para os jovens e os trabalhadores brasileiros. O Brasil não vai parar. Muito bem, estamos de volta aqui no RCT Jornal. Bom repórter de todos os tempos, investigativo, tudo. O Cabrini tem muitos contatos. Bom repórter não depende só da sua produção, ele depende dos seus contatos. Quem tem muito contato e credibilidade abre portas. E ele conseguiu uma entrevista exclusiva com a menor lá que teria sofrido estupro coletivo. Não sei se você viu, se você não viu, bota aí no YouTube só um pedaço. Eu acho que não sei se esse direito autoral, mas nós estamos aqui falando do SBT. Você vai lá no YouTube e assiste esse vídeo. Tem 40 minutos. Vale a pena. Neste dia aí o Cabrini ficou em primeiro lugar com essa matéria. E a menina se contradiz várias vezes. Ele aperta ela no sentido você contou os que tinham 33 e ela disse que contou. Mas na hora que ela contou faltaram cinco. Como é que você sabe que faltou cinco? É porque ela ouviu falar, então ela não contou. É uma coisa muito doida, velho. Entendeu? É uma coisa muito doida. Ela é filha de uma psicóloga que mora em Jacaré-Paguá. Jacaré-Paguá é um subúrbio, né? Lembra? Antigamente tinha aquela música. Eu vou para Jacaré-Paguá. Quem não tem mais de 40 não lembra essa música, não. Bom, mas enfim. Filha de psicóloga. Aos 13 anos foi mãe. E a mãe fala com o Cabrini e afirma que ela dá a entender claramente que ela se prostitui, que ela dorme com pessoas que ela não gosta para adquirir drogas. Então, isso no popular, traduzindo, é prostituição. As meninas se prostituem para ter dinheiro, para ter droga. O fim é o mesmo, né? Então, assim, mesmo assim eu não estou julgando essa garota. Eu não estou aqui para dizer que ela é safada ou não, não é safada e tal. Para mim, faltou um monte de coisa, inclusive a mãe, né? A mãe psicóloga não conseguiu segurar uma garota que tipo de diálogo tinha dentro de casa, classe média, que deixou essa garota ir para dentro das comunidades e se prostituir, se drogar, enfim. Como se fosse uma coisa super normal, assim. E ela diz, numa hora ela diz na entrevista para o Cabrini, que ele pergunta se o namorado dela participou. Ela diz não, que ele não participou. Daí ele pergunta, como é que você sabe que você estava drogada? Daí ela, depois ela volta atrás, acha que ele pode até ter participado. Então, assim, cara, você imagina um delegado com uma peça de inquérito dessa. E a entrevista que o Cabrini fez, técnica, foi a mesma que o delegado fez tecnicamente com ela. Agora estão colocando outras coisas do outro delegado, que ele teria ultrapassado o limite, não sei o quê. Ninguém prova, ninguém viu isso. Isso é uma conversa de internet. E eu falei ontem com um amigo meu, um dos maiores advogados criminalistas do Rio de Janeiro, trabalhou comigo, né, e eu trouxe ele para dentro da Record para comentar. A primeira reportagem, que é a primeira notícia, cobertura que ele comentou, foi o caso Bruno. Na verdade, eu posso dizer que fui eu que treinei ele para falar na TV, porque ele era advogado. Mas não adianta o advogado vir para cá e começar a falar juridiquês, né. Então tem que passar por um treinamento para a pessoa chegar aqui na frente da Câmara e começar a falar para as pessoas entenderem o que ele está falando, senão o cara fica boiando lá se falar só em termos técnicos. E eu, nós fizemos um treinamento, eu gravei vários, vários pilotos que a gente chama, que são, que são, é, programas que não vão lá, é só para teste e tal. E, então, hoje o Patrick, ele fala para a Globo, para a Record, o Dr. Patrick fala para a Band, né, ele fala muito bem hoje, muito bem. E é meu amigo, meu irmão, a gente tem uma amizade muito forte, né. Ele vem aqui para o Sul, agora não tive tempo, mas vou ir para o Rio, né, visitá-lo. E ele estava falando ontem que a peça de inquérito é tremenda. Ele como advogado, por exemplo, a delegada está imputando lá sete rapazes, estupro coletivo, baseada nas imagens, porque a perícia já concluiu e disse que é inconclusivo. Não determina, não tem violência sexual na mulher, na menina, não tem. Carnal, não. Não existe violência carnal nela, não há nada que comprove, a não ser ela tem lá uma genitália, né, com pouco inchada de uso. Inclusive, sai isso aí, viu, que pode ter acontecido uma atividade sexual muito grande, mas nada que indique violência sexual. Então, aonde a delegada está se calcando? Nas imagens que a delegada dizia, é, mas manipularam ela. Então, isso é violência sexual, lógico, é estupro, porque na nova legislação não precisa haver penetração e conjunção carnal para se configurar o estupro. Abuso também já é considerado estupro. Então, assim, por que trocaram o delegado pela delegada e fizeram uma pressão em cima dessa delegada, você tem que achar estupro. Sabe por que disso, né? Porque a Globo já encontrou estupro. A Globo, que é técnica, a Globo é perita, a Globo tem só policiais, não tem repórter, não tem apresentador, só tem policiais, delegados e juristas. E a Globo já indicou, já deu o veredito que é estupro. Inclusive, o juiz, essa peça de inquérito vai toda já para... O juiz vai ter que dar, que é, senão a Globo vai se... Não pode ser contrariada a Globo no Brasil. E ela já fez uma campanha contra estupros coletivos, né? Quantas pessoas são estupradas nesse Brasil? Nessa semana, uma senhora de São Gonçalo, de 83 anos, foi estuprada por um homem em São Gonçalo, município, ao lado de Niterói. Ninguém falou nada. Essas meninas são, desde os 14 anos, dentro das comunidades do Rio de Janeiro, são namoradinhas, ou por bem ou por mal. Essa história desse áudio que os garotos estão gravando, que estão dizendo que, na comunidade, os chefes do tráfico não aceitam estupro. Isso é mentira, rapaz. Vai mentir no inferno. Olha, lá no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, uma moça de 30 e poucos anos, com uma filha de 13 anos, tinha gente... Porque essa comunidade de São Gonçalo, para você entender o Complexo São Gonçalo, tem 300 mil pessoas morando lá, numa cidade de 1 milhão e 300 mil habitantes. E ela cresceu dentro dessa comunidade, só que ela não mora mais lá. Ela vai lá visitar os parentes, de vez em quando. E quando ela está saindo, a uma e meia da tarde, de um dia de semana, ela é abordada por sete garotos do tráfico e tiram ela de dentro do carro, dizendo que vão usá-la. Onde que não tem estupro do tráfico? Você está de sacanagem, rapaz? Só quem não sabe o que é o tráfico no Rio de Janeiro, tem de tudo, meu irmão. Está certo? Eu já disse aqui, o Nen, quando mandava na Rocinha, o Nen tinha 18 princesas do arém dele. Sabe como é que ele pegou isso? Ele passava na casa, gostava da menina de 14, 13 anos, ele tirava da família, dava uma grana e mandava o cara aquela boca, e levava ela para o arém dele. Não é estupro, isso é o quê? Mas o Nen não se pode falar, sabe por quê? Ele mandava na Rocinha e dentro dos artistas que circulam, eram vários clientes dele, diretores de emissoras importantes do Rio, eram clientes do Nen, que inclusive teve um diretor lá que comprou um dia em 80 mil reais em cocaína e foi escoltado pelos soldados do Nen até a festa. Aí ninguém fala isso, né? Claro, como é que eu vou falar se daí depois que queima o cara lá, nenhum desses artistas, diretores, depois sobe o morro lá pelo pavão, pavãozinho, que é bonito, né? E vai lá e compra droga numa boa porque está pacificado, é uma ova, rapaz. Continua o negócio. Então assim, é muito papinho, quem não conhece compra. Eu fui jornalista lá e apresentador cinco anos e meio. Vi, convivi, vivi todas essas questões aí. Não vem pra cima de mim não, tá? Eles estupram sim, eles fazem o que querem, né? Porque são um poder paralelo, eles julgam. Ó, eu tinha um funcionário que trabalhava comigo na Record, ele morava dentro de uma comunidade, um dia ele não veio trabalhar. No outro dia, sabe o que nós ficamos sabendo? Ele participou de um tribunal e ele era testemunha, tribunal do tráfico. Porque o cara batia na mulher, ela arrebentava a mulher e o traficante fez um tribunal com os vizinhos pra pegá-los de testemunha. E aí ele deu o veredito, mandou queimar o cara vivo nos pneus. Porque ele já tinha mandado o cara parar e o cara desobedeceu ele. Da onde que eles não fazem? Eles fazem o que querem, rapaz. Agora, nessa questão aqui da menina, ela tem mensagens lá, né? Com o rapaz, desafiando, mandando ele chamar mais amigos dela, mais amigos dele, que ela vai fazer sexo mesmo e tudo mais. Enfim, eu não tô aqui pra julgar essa garota, eu só tô aqui pra julgar uma coisa, a hipocrisia brasileira, tá? Que a gente toma parte das coisas a partir do que a TV nos vende. E por isso que eu vou te contar uma coisa, eu tenho 27 anos na comunicação, quando eu quero chegar aqui e falar pra vocês uma coisa, eu quero falar uma coisa justa. Eu não quero ficar aqui criando situação pra botar na sua cabeça uma inverdade. Quero trazer pra você aqui a situação e fazer você raciocinar. E claro, se eu tiver que comentar alguma coisa, uma coisa clara, evidente, né? Como se são as prisões aí, né? Te vê as prisões aí dos traficantes e tal, papapá, vídeo. Isso sim. Agora, num caso onde eu não estava, onde eu não testemunhei, como é que eu vou comprar uma história dessa? Mas, sendo que a história é toda frágil, e a partir daí eu vou fazer uma campanha, faça uma campanha pros idosos que não conseguem leitos nos hospitais, não conseguem fazer uma operação, não conseguem tratamento pro câncer, que estão morrendo, né? Faça uma campanha agora em Recruzilhado, uma senhora que foi estuprada porque era empregada doméstica e foi contratada pelo cara lá, o cara estuprou ela e botou em cárcere privada, ela conseguiu sair, a brigada militar prendeu ele. Que dê os órgãos de campanha feministas e tudo mais? É só o que dá mídia, rapaz, sabe? Ah, não, deu Fantástico, aí é importante. O Fantástico tem várias matérias muito boas e que servem de alerta. Eu não estou aqui pra jogar pedra na Globo. Acho que a Globo faz coisas excelentes. Ela tem um investimento em jornalismo há muitos anos, mas tem coisas que a Globo levanta, assim, que é enfiada na sua cabeça, sabe? E aí não. Aí a gente tem que parar pra pensar. Mas o Facebook está discutindo, o Facebook está discutindo muito essa questão. Vamos pra São Leopoldo. Aramis Gonçalves, ruas desburacadas em São Leopoldo, Aramis. Olá, foi o Colei, em São Leopoldo, no bairro São João Batista. As ruas aí vêm atordoando, incomodando os moradores, já que algumas delas no bairro São João Batista são linhas de ônibus e passam ônibus de 20 em 20 minutos. Esses buracos aí estão aí há mais de três anos, e a população quer uma solução pra isso. De São Leopoldo para RCT, vídeo repórter Aramis Gonçalves. Pois é. Essas ruas desburacadas em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, onde em Canoas também, os prefeitos têm que dar conta, rapaz. A infraestrutura que parece que os caras jogaram a infraestrutura de lado. Tem arrecadação aí, tem que dar satisfação, tem que mostrar... Em São Leopoldo ali, tem um buraco, meu Deus do céu, cara. É um negócio, uma avenida lá, quase quebrei minha roda. E é um pega-ratão, assim, porque o asfalto vem bem e daqui a pouco vem aquele buraco. Então é uma vergonha, tem que dar conta disso aí, hein. Dia do Desafio movimentou o município de Novo Hamburgo. Veja! Música Promover uma competição saudável entre cidades e estimular uma melhor qualidade de vida para a comunidade foram as propostas do Dia do Desafio, conhecido também como DDD. A data, que é comemorada mundialmente, foi celebrada nesta quarta-feira, dia 25 de maio, e contou com uma programação especial preparada pela Prefeitura de Novo Hamburgo por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, Esmel, em parceria com o Serviço Social do Comércio, o SESC. Além disso, durante todo o dia, diversas atividades foram realizadas. Dentre elas, podemos citar as caminhadas entre as instituições parceiras do DDD e a entrega de medalhas a cada instituição participante. O ponto de partida foi na Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira Brandegrin, no bairro Rondônia, e de lá seguiram para outros pontos. Música E agora, atenção! A partir de agora, os alimentos que contêm produtos transgênicos têm que ser identificados no rótulo. Veja por quê. Música Pela decisão, todos os produtos transgênicos devem conter na embalagem o triângulo amarelo com a letra T, que identifica que o produto foi modificado geneticamente. Desde 2012, apenas os que têm mais de 1% de elementos transgênicos na composição, como óleos comestíveis, temperos e até papinhas para bebês, precisavam ter o símbolo, o que deixava os consumidores sem saber o que estavam comprando. Você não sabe se essa aqui é transgênica ou não? Não sei. Você sabe se o transgênico faz bem ou mal para a saúde? Também não sei se faz bem ou mal. Não tenho realmente muita segurança que aquilo é efetivamente seguro ou não, ou que estão sendo prestadas as informações corretas. E tem que estar esclarecido, né? Não sabe o que, ninguém precisa saber o que realmente cuidar, né? Isso devia ser uma campanha pública melhor, melhor divulgada, melhor controlada. A decisão de obrigar a rotulagem partiu do Supremo Tribunal Federal, o maior órgão do judiciário no país. Mas não esgota a questão. Um projeto de lei que tramita no Senado acaba com a exigência do símbolo da transgenia para vários produtos. Uma pesquisa divulgada na semana passada nos Estados Unidos afirma que os transgênicos não fazem mal à saúde. Ainda assim, entidades de defesa do consumidor afirmam que todos têm direito à informação. O consumidor está, não, no seu artigo 5º da Constituição e no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, direito à informação, que é o princípio da boa-fé, da confiança, da transparência, para que a relação de consumo seja harmônica e segura, que proteja a vida e, principalmente, a saúde do consumidor. Então, tu excluir uma informação vital para o processo decisório do consumidor quando adquire um produto ou serviço, é um retrocesso que não podemos admitir de forma alguma. Segundo o Ibope, mais de 70% da população querem saber se o produto é transgênico. Me dá as imagens do porte legal e armas e postes entorpecentes. Você está vendo aí, na noite, terça-feira, na rua Simões Lopes, bairro Liberdade, Novo Hamburgo, uma guarnição do Pelotão de Operações Especiais prendeu um homem em operação policial, ou abordado de 23 anos, que possui antecedentes policiais por roubo de veículo, extorsão e outros crimes. No artigo 157, lesão corporal e desacato, o homem trazia consigo uma pistola calibre 380, com uma numeração raspada, com quatro munições intactas, R$ 355,44 gramas de maconha. Foi conduzido até a delegacia e onde foi lavrado o flagrante. Bom, nós vamos ficando por aqui hoje no nosso Jornal RCT. Amanhã nós voltamos com mais informações para você. Obrigado, até lá!